o jogo do eterno ele tá disponível aí em várias plataformas e tem muita gente tem tem dúvida se dá para jogar crossplay esse jogo tá então eu pesquisei aí para tirar dúvida de vocês para você não precisar aí mais perder tempo pesquisando sobre isso depois de ver esse vídeo aqui e a resposta aí é que o jogo ele não tem suporte aí a crossplay beleza apesar de ter uma grande demanda ele realmente não tem esse tipo de suporte se eu tirei sua dúvida e deixe o like se inscreve aí e até mais